Pronto, apreciou? Não tem graça. Hoje era dia de festa. Como é que a gente vai arrumar tudo agora? Tem um aloco aqui no chão. Mas caramba. É a melhor noite da minha vida. O que é? Que tomo! Bora! Aí! Tô aqui! Eles não podem ficar juntos Agora Já te avisaram que você é lerdo, Mala Noturna? Nunca reclamaram Não precisa levantar Caído Puta! Já viu meus amigos novos? Estão livres agora Sim Ou a gente vai fazer a usar Vai pedir pra parar? Tá esquisito Ah, porra! Achei um imanso! Atenção Vamos lá! Vamos nessa! Isso! Montoya, eu libertei alguns civis Menos uma Tchau 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 O que é isso? Manda noturna, quer dançar? Pode ser! Quer alguém pra dar um forno? Bora pra burrar! Não! Ah, isso aqui é seu! Não! Não! O que é isso? 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 O que é isso?